Apresentamos agora um pouco da história da Natus Alimentos Naturais, uma empresa que busca oferecer através de seus produtos opções confiáveis para quem busca saúde e qualidade de vida. Com o início de suas atividades no ano de 1980, a Natus, na cidade de Hortolândia, foi a primeira empresa da região a entrar no ramo de alimentos naturais, com foco na saúde e qualidade de vida. Como todo começo de empresa no Brasil, a gente nasceu pequenininho, dentro de uma garagem. Começamos empacotando manualmente e sentindo a necessidade do mercado. No começo, você trabalhava vendendo produtos, mas principalmente vendendo cultura. Até então, você precisava ensinar a pessoa, você precisava pôr o produto dentro da casa da pessoa e ensiná-lo o que fazer com isso. Hoje, graças à mídia, graças à evolução, graças ao conceito de alimentação saudável, isso ficou muito mais fácil. A Natus oferece uma opção confiável para todos estes consumidores que se preocupam com a saúde, buscando sempre atender as expectativas de quem mantém uma alimentação balanceada. Hoje, a Natus contém mais de 120 itens no portfólio dela e, em média, cada mercado tem entre 40 e 50 itens, que é selecionado pelo volume de vendas. É onde se destacam hoje produtos como a granola e ela está presente hoje na maior parte das mesas, tanto de hotéis quanto de restaurantes e até mesmo nas casas de cada uma das pessoas. Vale ressaltar que no ramo da alimentação saudável, não se vende somente o produto final, mas o hábito de alimentar-se bem e saber que somos o que consumimos. Existe o conceito de que você é o que você come. E isso está mais do que divulgado. Antigamente, trabalhava-se muito bem nas classes A e B com produto alimentar. Não por causa do preço, que também é mais caro do que o produto tradicional, mas por causa da cultura. Hoje não. Hoje todas as classes consomem o tipo de produto, desde recomendação médica até mesmo por questões conceituais. Apostando na qualidade da matéria-prima, em equipamentos modernos e na satisfação do cliente, a Natus cresce mesmo em tempos de crise e continua investindo. A Natus está com um projeto de uma planta nova, com investimento da ordem de um milhão de reais, com demanda de equipamentos que estão chegando agora no final do ano, prevendo alguma mudança para o ano de 2017 e com certeza para 2018. Tchau, 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 tchau.